A reunião extraordinária do Conselho de Ministros foi em sexta-feira, dia 13 de julho de 2018. A reunião extraordinária do Conselho de Ministros foi em sexta-feira, dia 13 de julho de 2018, dia 13 de julho de 2018. A reunião extraordinária do Conselho de Ministros foi em sexta-feira, dia 13 de julho de 2018, dia 13 de julho de 2018, dia 13 de julho de 2018. A reunião extraordinária do Conselho de 2018, dia 13 de julho 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 de 2018. A reunião extraordinária do Conselho de 2018, dia 13 de julho 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 de 2018. Depois da reunião extraordinária do Conselho de 2018, dia 13 de julho 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 de 2018. para facilitar, para arrancar o regime de 2ª ordem, ele usa, pode financiar o 8º Governo, depois ele financia o pagamento para peticões de idosos, invalidez, normas bolsas. Se inscreva no canal.